Nossa história começou com confissões de amor Um grande amor vivemos Você deu tudo de si, florindo os dias meus Tudo de mim lhe dei Eu lhe confessei os meus segredos e emoções De canção em canção E meus sonhos, meus anseios, o melhor que havia em mim Tudo enfim eu lhe dei Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Meu afeto, meu amor, fizeram de você Uma mulher feliz Quando certa vez meu céu escureceu Eu vi que você mentia Meu sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol Você quem comandava Eu me enfeitecei por seu encanto e seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sei que escolhi minhas algemas Meu destino Você sabe também Na sua presença, seu domínio me seduz Você é meu mundo Até mesmo as horas de pensar e meditar Eu já sacrifiquei Tendo você perto Eu existo, eu sou rei Eu sou tão feliz Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim